E a Hammer, internacional, que escolheu o CT pra colocar essa máquina. Essa máquina é muito rara, cara. Eu lá fora nunca vi essa máquina. 420 gramas de arroz e 200 de patinho. Eu tinha consciência de que estar com o Mad Jensen era uma oportunidade incrível. Mas... Fala, galera. Qual é a parada a ser uma logo? Espero chegar pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus queridos... Bom, vocês sabem que recentemente troquei de coach. Não estou mais com coach. Mad Jensen, que vocês me viram falar muito sobre aqui no canal. Estou com o Júlio Balestri. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais sobre essa troca. Eu vi que gerou dúvida em muita gente. E eu vou falar pra vocês como é que foi dar essa notícia para o Mad Jensen. Afinal de contas, a gente estava fazendo o nosso trabalho há praticamente 6 meses. E a gente cessou o trabalho ali pra que eu seguisse em frente e fechasse o trampo com o Julião. Mas é isso. Vem acompanhando o vlog aí. Estamos começando o dia agora. Está bem cedinho. Começando o dia aqui com o meu mingau de aveia, minhas frutas, maçã verde. Porque hoje eu estava sem banana, então usei maçã verde. Meu cafezinho. E está chegando meus ovinhos também, que a minha gatinha está fazendo ali pra mim. A gente começa o dia com uma refeiçãozinha bem saudável, minhas frutas sempre fazendo parte aí do meu dia. Vou me espirar aqui. Cara, quem nunca comeu mingau com frutas, não sabe o que você está perdendo, mas na moral. Top demais. E esse whey de chocotella aqui da Tasty Whey, que é pra lembrar a Nutella, chocolate com avelã. Essa é do Nensuel, mano. E esse whey de chocotella aqui. Mano, essa camisa da Massell Strong. Respect, Massell Strong. Eu acho que é a minha favorita, mano É muito da hora essa escrita do jeito errado dela Tá lá no site disponível, viu? O cuponzinho LP10, sempre aquele descontinho lá em MuscleStrong, oficial Lá em MuscleStrong.com.br Agora, vamos partir que a gente tem compromisso Mano, eu te preparo pra sair muito, muito simples Mas necessário uma marmita num potinho de sorvete Parece um potinho de sorvete de marmita aqui Deixa eu botar aqui no saco O que acontece é ser da MuscleStrong também Vou botar uma colher Vou botar um guardanapo O que a gente precisa Na boca Temos aqui os nossos aminos Dois litros de água na minha garrafinha da prata Essa garrafa aqui é a melhor que tem aqui no Brasil Vou ficar aqui, ó, dica pra vocês Galão aqui é de cinco litros Não tem condições possíveis de você andar com galão De cinco fucking litros, véi É um bagulho que parece um, sei lá, mano Aqueles negócios que você vira e bota no bebedouro, mano Não tem condições Então, esse de dois litros aqui é perfeito Porque se você precisa tomar seis do dia Você já sabe que são três desse aqui Você já consegue perfeitamente tocar o seu dia aí Sem erro, beleza? Beleza? Beleza Meus aminos Tô tomando o sabor de tangerina Do Intraminos Tá? Eles são BCAAs e EAAs Então, eu gosto de usar quatro doses em dois litros de água Então eu boto quatro doses divididas aqui dentro E mais uma xícara de café Porque café is fucking life, bro Eu sou movido ao café Eu admito que eu sou um viciado nato Eu não tenho como negar isso E antes de sair, irmãos A gente vai só mandar a minha suplementação Que eu ainda não mandei hoje Muita gente, eu vi falando no vídeo anterior o seguinte Falou Lucas Cara Lucas, porra Precisa essa quantidade toda de manipulado? Os caras old school não tomavam essa quantidade toda de manipulado E estão aí, cheio de longevidade e tal Não sei o que Manos A maioria dos caras old school que vocês conhecem É um dos caras que, de fato, fizeram história E sim Muitos deles estão bem saudáveis Não achem que antigamente não existiam pessoas que não Sofriam de problemas gravíssimos de saúde Como foi o caso, por exemplo, do Andrés Mundor Que foi um dos caras mais condicionados da história Ele era um cara que era um abuser nato, né E ele tomava muita coisa pra poder chegar naquele condicionamento absurdo E, cara, na autópsia dele foi encontrada, se eu não me engano Uns 50 comprimidos de não sei o que Que nem tinha gerido o estômago do cara Isso foi, sei lá, nos 90 Então, assim Não dá pra julgar sem saber Questão dos manipulados, cara Por que antigamente não se usava? Porque não se tinha acesso, mano Não é porque não se tinha acesso antigamente não se usava Que não vai se usar hoje em dia O pessoal tem umas coisas, às vezes, que Ah, tem que ser old school Tem que ser radical Mas, mano, para com isso, cara Se você evolui, você tem que evoluir junto com ela E se eu posso usar hoje manipulados Que vão me proteger e proteger a minha saúde Eu não vou deixar de usar Um bodybuilder não come como uma pessoa normal Então ele não pode esperar Que ele vá ter a quantidade certa de nutrientes Como uma pessoa normal Se eu tô consumindo 5, 6 mil calorias por dia Você acha realmente que eu não vou precisar De uma enzima digestiva, de um probiótico Pra regular minha flora intestinal Regular minha digestão É claro que eu vou precisar Porque eu tô muito além do que uma pessoa normal estaria Então, probiótico Enzimas digestivas Vitamina D Óleo de peixe Berberina nessa refeição Eu já mostrei pra vocês a maioria dessa suplementação aqui Então eu vou estar mostrando tudo de novo Mas essa é a minha suplementação matinal Junto com a minha primeira refeição Que eu acabei de fazer Agora sem nabolizantes Eu aqui não Isso aqui é o meu A-S Né? Que é ácido Eu sempre tive uma dificuldade incrível pra pronunciar isso aqui, mano Deixa que eu faço A-C-T-I-S Ah, sei lá, mano A-C-T-I-L-I-C-I-L-I-C-O Isso aí, mano A-C-T-I-L-I-C-I-L-I-C-O A-C-T-I-L-I-C-I-L-I-C-O Vamo Vamo que é de boa Eu gosto de dirigir Então vamo nessa Mano, pra quem não tá acostumado Os vlogs também são Um meio que eu tenho de me comunicar com vocês E de me abrir De trocar ideia E pra mim é meio que uma terapia, entende? Pra mim é meio que tipo Eu preciso desabafar Eu desabafo com vocês Então às vezes eu acabo até falando coisa que eu não Deveria falar Supondo a minha vida mais do que eu deveria Mas eu me sinto bem dessa forma, cara É meio louco Depois de cinco anos segurando uma câmera e conversando com ela Eu acho que é normal você ficar meio louco Mas enfim, cara Eu só queria dizer pra vocês o seguinte Que eu tô muito feliz, velho Eu tô feliz Eu acho que muita gente tá percebendo isso Muita gente comenta isso Lucas, eu tô vendo você mais feliz e tudo mais E com o tempo, cara Os anos vão passando E você vai aprendendo que A felicidade não tá em algo específico Não está em algo objetivo Ela está simplesmente Presente Em momentos que você Talvez não imaginasse que ela estaria presente O que eu quero dizer com isso Na minha cabeça, antes de vir pro Brasil Eu ia ser a pessoa mais infeliz do mundo Que eu simplesmente pré-determinei Que estar nos Estados Unidos Era estar feliz Então eu falei, mano É impossível É impossível Eu estar tão feliz no Brasil Quanto eu estaria nos Estados Unidos Entende? Aquela qualidade de vida Aquilo Aquela magia toda de fora Sempre me faz algo que me impressionou muito E eu tô muito impressionado Com o quão feliz eu tô aqui Com o quão satisfeito eu tô aqui Com o quão satisfeito eu tô No meu apartamento Que é bem menor que a casa que eu morava lá nos Estados Unidos Mas eu tô feliz É claro que eu não quero estar aqui pra sempre Ano que vem A gente vai ter que tomar uma decisão muito importante No final desse primeiro ano aqui Porque eu não vou alugar mais um ano Entendeu? Eu já tinha minha casa própria nos Estados Unidos E aqui eu tô alugando Mas ao fim desse aluguel Eu vou precisar tomar a decisão De onde eu vou comprar a minha casa Então assim Sei lá, mano Eu tô feliz Tô contentito aqui Eu espero que vocês estejam sentindo essa energia E que estejam felizes junto comigo É isso Vamos cruzar São Paulo Olha, mano Acabei de chegar aqui Na casa do Danilo Olha quem chegou ali, ó Dá pra ver? Pequenininho Oi Nossa, você trouxe a sua câmera? Eu trouxe, tio Eu tô vlogando hoje Hoje eu sou vlogger E aí, galera do canal Lucas Pinheiro Pro, bolado demais Amador Que vai virar pro Beleza Amador que vai virar pro É, pro, amador Que vai virar pro Ou também pode ser ex-pro 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 é meio triste, né? Triste, né? Que merda que a gente fez na nossa vida Não Tô zoando Você é louco O gate vai só pra cima, tio Mano Respect Você tá sentindo o que eu tô sentindo, mano? É, muito amor, sim Eu ia falar calor Eu ia falar calor, na real Eu ia falar calor, mas pode ser Pode ser um calor de amor Pode ser Pode ser Olha quem chegou aí Aê, Danilão Você é louco, olha aí O cara fica grande até de longe Chegamos na caverna? Caverna do dinossauro? Vai, vai pra lá Vai ter uma agulha Vai ter uma agulha Rapaziada, chegamos aqui na casa do Danilo A gente tá gravando um videozinho hoje pra vocês Com a adaptorzinha Brunão aí na câmera E ó, vou mandar aqui meus 410 gramas de arroz 420 gramas de arroz e 200 de patinho Nossa, quanto arroz, mano É o que o Danilo É o dobro do que o Danilo come no dia todo Mano, eu vou mandar 100 graminhas aqui, ó Quatrocentos Oi? Isso é um off? Mano, meu peço tá caindo, mantendo Mano, quanto arroz, velho Mano, eu faço 5 refeições nessa quantidade de arroz E ainda faço 2 lixos na semana Caraca Isso não vai ser off? Não Não Eu achei que era seu off Não, eu tô em off agora Só que eu não tô tentando ganhar peso Entendeu? Então é um off meio que manutenção A gente tá trabalhando agora exatamente Melhorar a qualidade e densidade Entendeu? Então, por exemplo Eu não quero melhorar muito o meu condicionamento A ponto de entrar em um déficit calórico É aquele limiar que eu te falei Que se você tá um pouquinho Exato Exato O que eu tô percebendo é que com a dieta que eu tô agora O meu peso, ele tá se mantendo Eu tava com 108.7 Iniciei o protocolo com o Julião Fui pra 110 E agora o meu peso tá se mantendo Entre 110, 111 110, 111 Só que todo dia eu tô melhor Entendeu? Então eu achei aquele ponto de conforto que você mantém o peso e melhora Então isso tá sendo excelente Mas ó, o Danilo vai fazer aqui a refeiçãozinha dele agora 20 dias do palco, Danilo? Tô a 20 dias do palco É 17 17 do palco 16 dias da pesagem Que é dia 19 E 17 do palco, cara Que da hora, mano E a sensação nessa hora é boa, né? Mano, a sensação é maravilhosa Porque a cada dia o seu corpo muda Muda E você já tá naquela ansiedade da última semana Porque a última semana o seu corpo muda completamente Completamente Também vou comer Boa Boa O micro-ondas, sinta-se em casa Ó que da hora Arroz e frango Arroz e carne moída E aqui frango engrelhado com legumes Que da hora Pra vocês verem Cada um tem uma dieta Mas os alimentos são aqueles mesmo que a gente bate pra vocês Sempre os mesmos alimentos É o básico Não tem o que fazer, velho Que funciona Disciplina, cara Disciplina Danilão, vai mandar uma palhinha desse shape pra nós hoje Mostrar aqui no canal como é que tá o shape do Danilo agora A gente vai bater um papo também Agora vai preparar a sala pra deixar uma luz boa Ah, boa, né? Mandar uma refeiçãozinha agora com o cabo pra dar um pumpzinho Exatamente É da hora Danilão, acabei... Atenção pra você posando que eu não vi o seu shape aqui na câmera O pessoal do meu canal não viu Dá só uma palhinha do abdômen aí pra nós, vai Ah, vou tirar a camiseta, né? Ah, vai, saca esse shape Olha como já deu uma diferença no filme físico, né? Gostou mais O peito dele é cheio, né? É isso que eu ia falar Essa pose de peitoral de lá Ah, agora gostei, mano Essa quebrada pro lado deixou a pose bem mais estética Ah, que foi que você tentou falar Mas ele bugou tudo, né? É Às vezes a pessoa explicando Já entendi, já entendi É só quebradinha É, é só deixar com É isso Esteticamente fica bem melhor Nossa, o bíceps É grande, né, velho? Isso porque o cara tá murcho Tá depletado agora Bem murcho, velho Top demais, Danilão Mas, cara, quem não acompanha o Danilo ainda O Instagram dele tem aí na tela Vai lá, acompanha essa fera aqui Você tá postando no seu canal? Vou, não, tô Por que que você não tá postando no seu canal, Danilo? Ainda não, vai começar Não vem com esse papo de ainda, não Vai começar uma frequência boa E com material profissional Escuta o que eu tô falando, velho Quando? Semana que vem Por que que você olhou pra eles? Porque ele vai me ajudar, velho Ah, ele vai me ajudar Olha só, de boa resposta toda Tá vendo como eu não tô mentindo Então, rapaziada Vamos lá no canal do Danilo Já, já o cara vai voltar aí Com todo o conteúdo A todo vapor Me sigam lá, torçam por mim Porque eu vou competir, cara 16 dias, hein? 16 dias estamos lá na pesagem Top demais, irmãozão Tamo junto Obrigado pela recepção na sua casa Marginal, é sempre um prazer ter vocês Semana que vem também Tamo junto, hein, Luca? Tem três pós de chocotela aqui, Jennifer? Três pós de chocotela De dois leite condensado Mais mil coisas Oh, maravilha Natal veio mais cedo pra mim, tio Caraca, amor É tudo meu, é isso, mano? Pode dividir, né? Tá muito grande Ah, não Olha o seu tamanho, viado Você não precisa mais de você, não Você pode ficar em manutenção já Vai dar pra mim que eu preciso crescer Olha só, mano Suplementação no mês garantida Toca demais Quase que eu esqueço Olha que coisa maravilhosa Barrinha Top Tamo junto, gente Valeu Até a próxima Beijo Mano, 55 minutos Pra voltar pra casa, véi Longa viagem à frente Vamos botar a musiquinha Relaxar Porque são quatro São vinte pras quatro E eu tenho que estar às seis No CT pro nosso treino A gente tá vendo se a gente vai treinar Com o gorila hoje Mas é isso Hoje é um dos meus treinos favoritos Da semana Que é a dorsal Porque eu tenho visto a minha dorsal Melhorar como Eu não via há muito tempo, cara Eu tô até impressionado Com o aspecto que ela tá E é isso Vou mostrar hoje pra vocês Eu acho que a condição Também tá melhorando bastante E a minha dorsal Ela tá começando Ela tá mudando o aspecto dela Ela tá saindo mais de baixo agora Eu tô conseguindo trabalhar Os pontos mais baixos Da minha dorsal Do meu latíssimo Que eu não conseguia antigamente Com tudo que eu tenho aprendido Aqui no Brasil Com o pessoal lá no CT Então é isso Vamos pra casa Olá Você vem sempre aqui, gatinha? Eu vim buscar Eu vim buscar você Buscar as comidas, na verdade Que eu tô com fome Vai botar o sapato Que eu diria isso em sapato Pra variar E aí, gatinha? Como é que você está, meu amor? Tô bem Tá bem? Como é que foi seu dia? Nada demais Nada demais Já fez o carro de hoje? Fala pro pessoal Como é que você tá? Você tá bom machucada? Já tá recuperada? Anacard Is back Anacard Voltou Quero ver, hein? Quero ver, hein? Quero ver Muitas coisas aqui no carro, mano Comprinhas da semana A Anacala já veio adiantar logo Isso aqui pra gente E eu comprei muitas coisas Pra fazer cookies Cookies A Anacala está aprimorando Cada vez mais a receita Dos cookies dela, né, manos? Que agora eu tô Meio que aproveitando Porque eu ainda tenho Ele tá sendo minha cobaia Eu tenho duas vezes Na semana cookies Na minha dieta, né? Que é um doce Que eu tenho que escolher Junto com meus hambúrgueres Minhas batatas No dia de perna Que é amanhã, por sinal, hein? Mas É É sexta É sexta, verdade É sexta Amanhã, eu acho Mas É isso Então eu estou aproveitando E ela também tá aproveitando Pra aprimorar a receita dela E deixar o cookie dela Que já é O cookie da minha esposa Maravilhoso Ixi Maria Mas É Os ingredientes de cookie Aqui no Brasil São muito carinhos São carinhos? Estou bem chocada Acho que você Não tá comprando No lugar certo, então, né? Também eu acho Que eu tô comprando Com os Estados Unidos Não posso comprar Não posso Com os Estados Unidos Em tese Aqui é mais barato, não? Não É mais caro É? É Só uns ingredientes de cookie Ai, cara É Porque eu gosto muito De comprar coisas assim De boa qualidade, né? Com Nutella Sem ser a marca diferenciada E tal Eu compro Nutella mesmo Só que Esse tipo de coisa É caro aqui no Brasil Então, acaba ficando Uma receita cara Mas Eu adoro Roda Então é isso Comprinhas feitas A gente tá destacado novamente Com as coisas do dieta Que não podem faltar Porque senão A gente erra, né, mano? Quando falta em casa Não tem jeito Você tem que comer o que tem Aí às vezes acaba errando Então A gente quando vê Que as coisas já estão acabando Já vai logo E reestoca logo as coisas Então, mano Hoje a gente decidiu Que a gente vai treinar Com o Mezaki, mano A gente conversei com ele Agora há pouco A gente tava já macando Há algum tempo E hoje vai rolar A gente vai mandar um treino de dorsal E eu quero fazer umas poses Também com esse moleque Porque o Mezaki tem 18 anos E é um prodígio nas poses, mano 19 anos É incrível demais, mano Olha o que acontece Com você Ainda não tem o cartão Do carrinho do prédio, mano Eu trouxe tudo no chão Oi, oi, remores Olá Olá E aí, pessoas Se estão gostando desse vídeo Deixa o like no vídeo Então pra gente Refeição pré-treino, mano Os 400 toneladas de arroz 400 não 380 de arroz E 200 de frango Compramos o molho Finalmente A gente tava sem molho Aqui em casa, velho Barbecue com mel Agora sim Refeição fica top E aí, mano Já estamos aqui No caminho do CT E agora, olha Se liga só A gente tem supervisão em casa Pra gente ver Nossas piquichitas Nossas filhotas E elas não estão aparecendo Aqui agora nesse momento, né, amor? Não, elas estão sumidas Sumidas Fala aí com elas, amor A gente tem sistema de voz na câmera A câmera meio que solta uma voz Lá na hora Então, fala aí com elas, amor Vamos ver Mi A Não apareceu Não, fala de novo Vai Mi Mi Cadê a minha filha Estão correndo pela casa, amor Passou ali as duas Tu viu? Mi Elas estão me procurando Nas portas Sério, acho que elas estão brincando Mas elas deviam ter escutado Ela não sabe de onde vem esse auto Que Thus Mano, olha isso, velho. Coisão, olha isso. Já dá um no coração. Coisinha sentadinha ali. Vê aí, tá chovendo granizo, mano. Acabamos de chegar aqui, eu vou desligar aqui, bora ver. Cara, tá caindo uns pedação de gelo, mano. Na moral. Que louco, velho. Mano, isso aqui na cabeça deve machucar, viu? O quê? A altura da porrada que dá aqui no vidro, amor. Isso na cabeça machuca. E eu acho que isso fura a guarda-chuva. Na moral, acho que fura a guarda-chuva. Mano, eu nunca tinha visto uma chuva de granizo na minha vida, velho. Que bizarro isso. Que loucura. Olha como tá forte a chuva, mano. Tem brinquedo novo no CT. Vamos ver se é o Superman mesmo agora. Olha aí, ó. Ó, louco. Tem que arrumar. Você arruma aqui o brinquedo. Tá travado, né? Pode soltar. Tem que pôr mais pra frente, né, Renatão? Essa máquina ele come. Máquina nova. É um belt squat isso aqui, cara. É um belt squat da Hammer. Essa máquina é muito rara, cara. Eu lá fora nunca vi essa máquina. Ela é a primeira da América Latina. Eu já vi mais duas ou três de marcas diferentes. Primeira da América Latina. Essa Hammer aqui? Betão. Betão é zica. Bolada demais. A Hammer, ela selecionou cinco máquinas de lançamento. Essa máquina chegou em dezembro no Brasil. Ela selecionou cinco academias no mundo. Uma em cada continente. Uma para a América Latina, uma para a América do Norte, uma para a Europa. E na América Latina escolheri o CT. Para lançar a máquina. Olha a moral aí, ó. Ô, Fê. Fernando. Respeito. É. Cara, essa máquina é sensacional. Agora acho que vai. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Ótimo. Vamos dar mais um squat dessa máquina aqui, para a América Latina. Estrava, tem que ser lá. Estrava, tem que ser lá. Estrava sozinha. Aí você vai colocar, aí você coloca a carga que vai fazendo, não parar, galera. Muito louca, né? Uau. Pesada. Pesada, velho. Pesada, velho. Pesada, velho. Pô, você tem que levantar a estrutura inteira agora. Quanto, sabe quanto custa a estrutura? Quanto pesa a estrutura, Renato? Não sei, mas pelo que eu senti, essa estrutura pesa na casa de uns, não, uns 50 quilos. 50? Olha isso aqui, olha a chapa disso aqui, olha. O que faz com 20 cada lado? Vamos ver. Vamos ver. Ah, agora quero ver. Pô, mas você não tá frio? Não, eu tô de boa. Vai machucar, hein, velho. Porque aqui é foda pra machucar o cotovelo, entendeu? Olha o carinho do Renato, sabe? Não, ele ganhou até o carinho, hein? Caralho, irmão. Não, não, foi da hora, foi da hora. Foi de ver, entendeu? A gente já passou muita coisa, ainda não. Isso é verdade. A voz da experiência, fala assim, vindo, porque às vezes até vai querer mostrar que consegue. O peso não vai fazer muita diferença, talvez, porque a estrutura é tão pesada. É mais a questão das articulações, mesmo. Bora, super, vai. Vai, 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 vai. Boa, vamos. Pau, pa, porra. Pesou agora, hein? Pesou, hein? Come on. Vai, 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 bora. Pesou, porque assim... Tem que subir, sobe e trava. Não, tem a travinha aqui, é só puxar esse aqui, ó. Só puxar. Ah, não, precisa, ó. Vamos ver. Aprovado? Muito bom. Caralho, caralho, caralho. Não, não... Tem. Na América do Sul, uma na Europa, uma nos Estados Unidos e uma na América do Sul. E a Hammer internacional que escolheu o CT pra colocar essa máquina. A Hammer internacional que escolheu o CT pra colocar o Renato. É isso, parabéns. Muito foda, né? Uma salva de pau pra você. Isso aí. E a Hammer internacional que escolheu o CT pra colocar o moinho de casa. Controla mais Oito Mais uma Puxa bem, puxa bem Lá atrás Sete Mais uma Último drop Irmão Atenção Armado Campeão O que você vai fazer a partida agora? Você vai engolir geral Se você estiver no palco, foda E aqui começa a condução Seis, sete Mais um oito Mais um oito Mais um oito Continua Bora 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 Vamos mais Boa Boa Bora Cinco Só cinco Vamos Cinco direto, irmão Vem Cinco As duas As duas Cinco Cinco Quatro Vem Três Vamos Dois Tô junto Vem Mais uma Vem Cinco Boa, molecão Dois Um Levo Dois 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 Quero mais ou não gravar? É a última Lá embaixo Vamos Agora é sim Bota a raiva Raiva Puxa Puxa Hora de ir pra casa Comer O treino foi bom A gente teve que acelerar um pouquinho Porque a gente chegou meio tarde Mas foi bom Bem bacana mesmo Gravamos um videozinho com o Mezaki Que vai sair Aqui no canal Acho que já saiu aqui no canal Não é o treino com o Mezaki Então ficou aí no card pra vocês Acessário o vídeo E é isso, mano O que você achou do treino, tio? Bom? Bom, hoje eu tava como? Panicado Hora do pânico Ele não levou o pânico Então eu gostei Eu gostei Não sei vocês Mas eu gostei E você, pitula? Bora, gente Tô na hora do meu cu aqui Pitula, ele me chamou de pitula Que que é isso? Ele inventa os nomes Nada a ver, velho Não, não Já deu nove horas, caralho Vocês estão fazendo aqui Vaza? Carlão, Carlão, tamo junto O cara é ferito no marido Ferito de bobina Mano, essa mina é muito inconveniente É, você vai deixar aqui Olha o soquinho aqui Você não termina com a mina Essa mina é o pai Valeu, Carlão, tamo junto E aí, meu irmão Vocês chegam me trombando aí Qual que é as ideias, irmão? Não tá nem pra escutar Eu não vou ver nada Ela é uma morena Que eu tô pegando É a pitula É, existe É, ela não perfeita Assim que não existe, cara Ela ficou doentinha Ai, gente, vocês estão enchendo Muito a minha bola Não tá Ó, chega aí, pessoal Chega aí, pessoal É a pitula É a pitula É a minha pitula Falei no início do vlog É, que eu diria aqui pra vocês Muita gente perguntou Acho que uma das perguntas Que mais repercutiu aqui no canal Desde que eu anunciei A troca, né De coach Do Balestrin Do Matt Jensen pro Balestrin E muita gente me perguntou Como o Matt Jensen reagiu O que foi que ele falou Beijo, gente Tamo junto É nóis Até amanhã Descanso, tamo junto Beijo E, bom O que o Matt Jensen disse Eu admito pra vocês Que na hora Eu tinha consciência De que estar com o Matt Jensen Era uma oportunidade incrível Mas Eu tive que colocar na balança Duas oportunidades incríveis Estar com o Julio É uma oportunidade incrível Estar com o Julio Vendo ele praticamente Todos os dias da semana É uma oportunidade incrível Então Na hora que eu coloquei isso Na balança Que eu conversei com o Julio Que eu vi o interesse Que o Julio tinha também Me preparar em Estar aqui comigo Aquilo ali realmente Foi algo que me tocou Porque eu falei Cara Eu tenho a oportunidade De estar com um cara Que eu sei Que pode me levar A um extremo Que eu nunca cheguei antes Que é o Julião E ele tá do meu lado Ele pode me avaliar Ele pode Estar comigo no dia a dia Sabe E isso faz toda a diferença Cara Toda a diferença Então Eu decidi que eu iria com o Julião Eu tô confiando totalmente nele Eu confio muito no Julião Eu já acompanho o trabalho dele Há muitos anos E eu conversei com o Matt E eu falei exatamente isso Matt Eu tô com a oportunidade De treinar com um cara Que é o melhor do Brasil É um puta de um treinador E ele tá do meu lado E a gente quer fazer Esse projeto juntos E eu acho que nesse momento Pra mim Realmente a melhor coisa Seria estar do lado do Julião E ele entendeu perfeitamente Cara Ele foi super compreensivo Ele foi muito bacana Ele chegou pra mim E ele falou Lucão Eu espero que você saiba E essas são palavras Do Matt Jensen mesmo Eu tô traduzindo aqui O que ele disse Ele falou Eu espero que você saiba Que tudo que eu fiz Por você até hoje Não foi nada Pensando em seguidor Pensando em mídia Ou coisa do tipo E é claro Que isso também importa Mas ele falou Minha única intenção Com você até hoje Foi fazer com que você Fosse um bodybuilder melhor E eu desejo Todo o sucesso do mundo Pra você E as portas estarão Sempre abertas E muito sucesso Irmão E ele Foi isso Sabe O Matt foi muito compreensivo Eu também sei Que eu não sou Nenhuma Nenhuma Última batatinha Do pacote Tá ligado O Matt está cheio De atleta Pica Sean Clarida Campeão Olimpia 212 Mas vários outros caras Então Ele vai ficar bem Digamos assim Ele vai ficar bem Sem Lucas Pinheiro Ele vai sobreviver E eu só tenho a agradecer Por tudo que o Matt Jensen Fez por mim E Enfim É isso Essa foi a reação De Matt Jensen Foi isso que ele me contou Foi isso que ele me falou Ele tá do meu lado É um cara muito legal A gente ainda troca Às vezes ideia Pra você ter uma noção Pelo Instagram WhatsApp E Eu tô muito empolgado Pelo que tá Por vir Pelo trabalho Que eu e o Júlio Vamos conseguir fazer juntos Lado a lado Essa preparação A gente tá com planos Vocês viram nos últimos vídeos Eu vou em breve Soltar um vídeo aqui pra vocês Onde o Júlio vai explicar direitinho O que ele quer que eu faça Alguns vídeos atrás Eu perguntei aqui pra vocês Se vocês achavam melhor O competir antes Ou já na competição de agosto E eu conversei com o Júlio Sobre isso E o Júlio Deu a opinião dele E vocês vão saber Qual é a opinião dele Se eu devo ir direto Em agosto Na competição que vale pro card Ou fazer uma competição antes Mas é isso Julião, tamo junto Obrigado por abrir as portas pra mim Obrigado por me abraçar Obrigado por acreditar no meu trabalho Eu prometo pra você E pra todos que estão assistindo Que de mim vocês não vão receber nada Se não os meus 101% Nessa preparação Em todas as que eu já fiz E é isso Um beijo No coração Obrigado por toda a torcida Obrigado por sempre acreditarem em mim Vamos pra casa agora Lá eu finalizo o vlog pra vocês Mas eu quero mostrar na última refeição hoje E é isso Mano, nós voltamos aqui pra casa A gente vai dar um presentinho pro Felipe agora A Ana Carla preparou cookies pra ele O que é isso, amor? São os seus cookies? Não, eu preparei o cookie pra ele É o cookie que eu fiz pra você primeiro Eu congelei Ah, entendi Esse é o primeiro E esse daqui é o de anteontem, né? Top demais E a gente vai dar um taste away pra ele Esse aqui é o isolado, né? Um taste away isolado Esse é o de napolitano, mano Se liga, o bagulho tem literalmente três cores Deixa eu adorar pra ele Aqui Lembra que eu te falei Mano, esse aqui deve ser bom É bom esse aí, mano? É bom E esse é hidrolisado, né? Então você vai ver, mano Nossa, só o cheiro, velho É da hora demais Aproveite, brother Amanhã eu te falo Mano, você sabe qual é o sonho de condição física Pra você ficar com aquela pelezinha papel De qualquer atleta de bodybuilding? O sonho de qualquer atleta de bodybuilding, mano É chegar no palco com a pele igual a da minha Olha a pele dela aqui na barriguinha Olha isso aqui Olha isso aqui, olha isso aqui Para, amor Não A minha filhota é condicionada, né? Bom, deixa eu mostrar pra eles Ela é de suricato Vai, suricatinho Aí, calma Meu Deus Não faz isso, amor Tadinho Ela não gostou, né? É Ela, mostra ela sentadinha Ai, como eu te amo, não Chega Ela dormiu, tchau Tá bom Fazendo mais uma refeição Pra fechar o dia Mais 400 e... Mais, é 380 de arroz Mais anos de frango Tomar aqui uma Sprite Enquanto a gente assiste BBB, mano É que estamos assistindo BBB Acreditem Concentrado Então, mano, é isso Eu vou bater essa refeiçãozinha agora E já vou... É o dia inteiro brincando, mano Nunca vi Vou bater minha refeiçãozinha Vou me deitar com a minha família E vou descansar Porque eu mereço descansar Hoje um dia foi longo É... Muito trabalho Muita produção O que é maravilhoso E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido o vlog Mais um vlog bem descontraído Pra vocês Pra gente trocar uma ideia E vocês irem acompanhando O que tá acontecendo Em breve vocês vão saber Qual a competição Será a primeira Que o seu Mano Lucas vai fazer Talvez muitos de vocês surpreendam E... Eu acredito que muitos vão Mas... Tamo junto Valeu Muito obrigado pelo seu tempo Por você ter assistido o vídeo Aqui até o fim do vídeo Se você curtiu do seu like Se inscreve Comenta Não esquece do seu like É muito importante Porque você mais esse canal E é isso, mano Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo